As celebrações do 7 de setembro em Governador Valadares levaram muitas pessoas para a Avenida Minas Gerais, região central da cidade. O hasteamento das bandeiras na Praça do 20º marcou o início. A região central de Governador Valadares amanheceu movimentada. As cores da pátria sobravam na avenida. A celebração teve início com a apresentação da Banda Lira, 30 de janeiro. Na sequência, as autoridades realizaram o hasteamento das bandeiras. E os atiradores do tiro de guerra deram início ao desfile cívico. Guerra 04-007, abrindo oficialmente o desfile de 7 de setembro em Governador Valadares, 200 anos de independência do Brasil. Estamos comemorando o bicentenário, são 200 anos de independência, uma data muito emblemática para nós brasileiros. Até hoje muitos brigam pela sua independência e a gente reconhece isso. Então hoje é dia de festa, dia de festa para o Brasil. A gente está comemorando com toda a sociedade, por isso as alas que desfilam representam toda a nossa sociedade. Então isso é muito dia de felicidade, de festejar mesmo. E 200 anos, não são 20 anos, são 200 anos de independência. Mais de 40 instituições participaram, entre elas, escolas... Polícia Civil... A todos da Polícia Civil, também um assunto, muito obrigado! Os militares da PM... E o Corpo de Bombeiros... E o Corpo de Bombeiros, um assunto, muito obrigado! O desfile de 7 de setembro é sempre muito eletrizante para a gente, né? É um evento muito grande, um evento que traz a população valadarense para a rua para demonstrar esse amor por Valadares. E a gente já está muito feliz com a estrutura que a gente conseguiu montar, com 12 arquibancadas, né? Para o público poder curtir com mais tranquilidade, com o nosso balizamento com cordas e com grades, para que seja tudo, para que seja um evento muito seguro. A celebração dos 200 anos da independência do Brasil foi dividida em três alas, passado, presente e futuro. O objetivo é contar a história do país até aqui e falar sobre a expectativa para o futuro. A gente quis contar uma história com o desfile, assim como a gente faz todo ano, né? E esse ano a gente quis falar do passado, do presente e do futuro do Brasil. Então a gente começa com uma ala que a gente está chamando de força, que vai mostrar a nossa história até aqui, né? O passado. Logo depois, uma ala que vai falar do nosso presente, né? Das nossas conquistas atuais. E por fim, uma ala que vai falar do nosso orgulho e da esperança em si do futuro, né? Então, a gente vai contar uma história pela avenida aí hoje, começando com as alas militares, passando por escolas e por outras instituições da sociedade civil organizada. A funcionária pública, Isabela, acordou cedo para não perder a programação. Para celebrar os 200 anos da independência do Brasil, ela não veio sozinha. O Brasil é a nossa pátria, a nossa nação. É muito importante ressignificar, mostrar para os nossos filhos a importância do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Por isso que nós estamos aqui. Sempre participa, toda vez que tem desfiles ou é a primeira vez? Sim, já desfilei na Lira. Sempre gosto de fazer parte desse evento. Sim, já desfilei na Lira.